Dizem que a vida é feita para quem sabe viver, só que ninguém nasce sabendo. Eu acho que a vida é feita para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e para quem é humilde o bastante para aprender. Uma ótima semana a todos, que Deus ilumine, que Deus proteja a cada um de vocês.